Morreu, morreu, não tô nem aí, morreu, morreu, ai que cagada Já vou estar finalizando o vídeo, porque a gente tá morto, mas eu tô vendo a churrasco de piloto Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal, um grande abraço e até a próxima Nem 30 pontos vai salvar aqui Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do canal E olha só, hoje vamos jogar com o BF109F4 E essa aqui é a minha aeronave favorita de todas dentro do Artunner, tá? Claro que tem uns top tiers ali, F-16, F-15, que é claro, né, uma coisa que é de outro patamar Mas falando de aeronave pistão, cara, com certeza o F-4 é a minha aeronave favorita, tá? Então, cara, não sei, o feeling que eu tenho dela, a forma com que ela se comporta nos dogfights Eu simplesmente amo esse avião, tá? E eu tenho essa pintura aqui, que é a pintura oficial do jogo Que é uma das pinturas que eu mais gosto aqui dessa aeronave Então vamos começar aqui com o Ivernizeira Vocês vão entender porque eu gosto dela, fica olhando Preciso falar alguma coisa? Tá, beleza, né? Começamos quente aqui, já matando o Ivern Ele tá fazendo uma graça aqui, P61 aqui embaixo Jogar uma bombinha ali J-26 foi perigo essa passagem dele aí Tomar cuidado só com o motor, ele tem uma tendência de esquentar um pouco Apesar de a gente estar num clima frio E os mapas também, eles têm uma interação direta com a temperatura do motor, da água, do óleo, tá? Então isso também faz parte Teve um inscrito que perguntou isso pra mim Então se a gente tá num local mais frio Eu entrei em contato com a guidinha e eles passaram essa informação, tá? Então o mapa gelado, né? O mapa que tem gelo e tal Ele tem uma tendência de trabalhar com o motor mais frio J-26 já morreu também Rajadinha curta Só finalizar com a minha tranquinha O Severo pode largar P-47 Esse cara aqui, velho Passou Vai morrer à toa, quer ver? Estamos se aproximando dele já Vai morrer à toa Olha a graça Olha a graça do menino Olha a graça do menino Tá bom, né? Double strike Maravilha Esquentou o óleo Vamos tirar o app O cara falou que tinha um B-18 atrás de você Eu olhei atrás loucamente, mas não é O cara tá lá em cima A gente tem o Fuzila Fredinaldo Mas quem tem água tá quente ainda Vamos esfriar isso aí, hein, cara Motor V12 desse Pra esfriar é difícil, hein Aí agora ele já entrou ali na faixa de trabalho normal Tem um B-18 ali também Que tá afundando loucamente Vamos atrás desse cara Não vamos perder tanta altitude Vamos manter Como eu tava falando, os mapas gelados Tem influência na temperatura do óleo Temperatura da água, etc Do avião E mapas quentes também de deserto e tal Com certeza tem uma influência também Na aeronave, tá? Agora em questão de velocidade e tal Não sei se acaba afetando Tem toda uma questão de densidade do ar Pressão Só que eu não sei se isso acaba entrando também Em questão na física do ar-tâneo Tá, espero que sim Mas isso eu não sei dizer Se alguém souber aí, deixa nos comentários F4U Corsairzera Dada pra não tomar Perigosa essa manobra que eu fiz P-63 Fredzão Deixa ele passar Vamos atrás do Fred Fredinaldo Morreu Mais um A-21 Acho que tá tentando ir pra base dele Mas a gente tá bem mais rápido que ele 300 nós Opinada Opinada Põe Tá no Severo Pra não ir pra finalizar O cara tá atrás da gente Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo Sai pela direita Deixa ele passar Corsairzera Acertou o tiro na gente Que bosta, cara Achei que a gente ia morrer, tá Eu acho que se isso aí fosse 20 limites A gente ia morrer Eu acho que isso aí é 12 Pegou no nosso Estabilizador horizontal Pegou na asa também Mais ali pra Pro Extradurso Vou voltar pra base A gente tá tudo arrebentado E aí a gente volta a brincar Lembra aquele Corsair Enchendo o saco? Olha ele aí, ó Eu vou levar esse maluco ainda, cara Fuzilan Será que é brasileiro esse cara aí? Afundado Deixa ele vir Passar Tá achando que eu vou encarar o redom, cara? À toa Ele vai morrer agora Tudo tem seu tempo Olha como eu tô filósofo hoje Tudo tem seu tempo Não precisava encarar ele aquela hora E agora chegou a hora dele Parafuso chato Ainda bem que o fogo apagou, cara Puta que pariu E eu comemorando, né? Você vê como é que as coisas A gente comemora Antes da hora Ainda bem que deu boa E nosso avião não caiu A gente quase morreu à toa, tá? Fazendo graça Maravilha Eu tava pensando na gameplay anterior, cara A gente quase morreu a troco de nada Eu matei o cara Eu podia ter ido embora Mas eu fiquei voando bonitinho Retinho ali O cara acertou um tiro Caindo em parafuso chato na gente Eu tenho até um vídeo Que uma vez eu consegui fazer isso Eu matei o cara Mas nesse caso ele conseguiu Ele botou fogo na G Ó, P40 Cara, é difícil na RAI jogar isso aqui, tá? Principalmente quando tá em cima dos caras F4U Cara, como o pessoal gosta de Corsair, né, velho? Eu também gosto Já que que love Pô Caravilha Ó o Zé aqui atrás Ó a cagada Nossa Bota o Ronaldinho na tela aí Ali foi digno de Ronaldinho Ó, não acerta um, cara Ó, ó, ó Ainda leva o Corsair ainda na brincadeira Bate na arma Quase me pendei inteiro aqui XP50 Vamos levar o XP50? Sei que vocês adoram o XP50 63, Charlie Vai morrer Cortei fogo, hein Cortei fogo, hein 47 passou Nosso óleo tá tudo ferrado Eu sei disso Não morreu, cara Agora eu te mato Aí era Dano severo Maravilha Cara, aquela escapada foi bonita, velho Olha, foi bem Ronaldinho mesmo, hein Bem Ronaldinho Ó o P47 aqui em cima Eu acredito que na vida real Eles usavam bem pouco esse WEP, tá Porque a maioria das aeronaves Tem esse time a mais Que você consegue dar um Motor a mais Só que é sempre por um tempo limitado, né Pra você não Estourar ali o motor, né Então Normalmente o motor Turbo L Tem isso também Então você consegue dar Essa potência a mais Segurar um certo tempo Somente pra decolagem Ou pra arremetida Ou pra decolagem curta também Você consegue utilizar isso, né Esse famoso WEP, né Só que, claro É por tempo bem limitado Não é igual do Artander Que você fica a 5, 6, 10 minutos Segurando o WEP, cara Em aeronaves é bem menos que isso, tá Reais, né Aeronaves reais, né De hoje em dia Eu tô falando, né Pode ser que naquela época Também tinha uma outra característica Eram outros motores Outros fabricantes Se é que vocês me entendem Uns fabricantes mais polêmicos Outros fabricantes de aeronaves Não tão polêmicos A gente sabe muito bem disso Vou continuar subindo A criancinha aqui Pra gente brincar Tá, e uma aeronave Que eu recomendo Vocês jogarem Eu sei que a maioria tem Mas quem tá começando No Artander Ah, eu vou ocupar Qual árvore tecnológica Cara, vai pra árvore tecnológica Da Alemanha E vai pro 109 F4 Vocês não vão se arrepender Cara, é um baita avião É um baita avião E o nível de munições Equipadas nessa aeronave É muito mais É muito acima Do que a gente tem Nesse tier Então você consegue Sempre se destacar Em relação aos outros Principalmente por conta da munição Você vai ter sempre Uma finalização rápida Quando você for Quando você estiver Em dogfight Utilizando o F4, tá Maravilha P-47 Se aproximando, hein P-47 é freguês Nossa, há muito tempo Já, né, cara P-47 tem que ter As mães de jogar, tá Às vezes eu não tô Muito afim de jogar Com o P-47, não Aeronave que tem Que tem que ter Um jeitinho, assim Ó Já fiz boas Gameplays de P-47 Não tava gravando Infelizmente Fui um jumento E aí eu não consegui Trazer pra vocês Agora Vai ficar nessa, né Ó o VB Esse mapa aqui É mapa de jato, né Aquele mapa É o mapa de jato Normalmente fica de jato Muito grande, cara Ó o VB Ó o Ketchup Não Ketchup Chup Z-Chup S-S-Cup Ketchup Nada a ver, velho Serra Bravo Dois Charlie Vamos lá Alfabeto fonético Serra Bravo Dois Charlie, galera Pâncer Morreu Maravilha Continuar aqui Ó o Beauty Fighter É Buff Fire Buff Fighter Que fala É Beauty Fighter Eu vi no tradutor A pronúncia lá Mas não lembro Acho que é isso Ó Mais um Dando severo Vai passar mais um Cara, que partidaça, velho Pelo amor de Deus Ó o Pikachu Alain Isso é brasileiro, velho Pikachu Alain É foda, mano Vai, Pikachu Nossa, o motor tá tudo esguelado Eu tô vendo, tá? Tô vendo Vai, Pikachu Vai morrer, hein Tá no crítico O cara arrumou aqui, velho Ó o P-47 aqui P-38 Matamos três Vamos finalizar Vamos fechar o quarto Vamos fechar o quarto ou não? Mustangão ali em cima P-47 Tá se aproximando Vamos continuar A motora esfria rápido Radiador bom, né, cara? Radiador alemão, velho Funciona bem P-38 Caralho, quase morreu Ai, ai Quase peidei de novo General Oh, General Kenobi General Kenobi Vem, General Kenobi Pera Hello there Puta merda Puta merda Que hora nossa, velho Não contou o kill pra gente, tá? Ó a cagada aí Agora acertou o motor Aí foi A bosta tá feita Bosta tá feita Thunderbolt Thunderbolt, cara Qual que é Thunderbolt? Thunderbolt é britânico? Ah, acho que é britânico Vem, Thunderbolt Motor tudo fodido Ó o Mustangão aqui Tá vindo de frente Moré, morreu Não tô nem aí Moré, morreu Ai, que cagada Já vou estar finalizando o vídeo Porque a gente tá morto Mas eu tô vendo É churrasco de piloto Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo Pessoal, um grande abraço E até a próxima Nem Thunderbolt vai salvar aqui E até a próxima